E no início da manhã de hoje aconteceu um acidente na Marechal Castelo Branco, ali nas imediações da Assembleia Legislativa. O motorista perdeu o controle do carro, sofreu um acidente, uma espécie de tombamento lá na Marechal. As informações com Nájila Fernandes. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Um senhor de 62 anos que conduzia um Fiat Uno passou mal e perdeu o controle da direção. Antes de capotar, o carro atingiu a traseira de outro veículo que estava estacionado na Avenida Marechal Castelo Branco. O motorista teve apenas leves escoriações. A informação é que um senhor de idade, diabético, passou mal. Chegou a colidir na traseira desse veículo, um polo branco, e veio a capotar. Felizmente a equipe da Guarda Municipal estava passando no local e prestou o primeiro socorro, o primeiro apoio. O veículo foi removido do local do acidente por volta das 9h20 da manhã.